A repórter Estela Zizquinde entrevistou essa semana em nosso estúdio Jean Goldenbal, compositor germano brasileiro que começou seus estudos musicais aos 10 anos de idade e direcionou sua carreira para a composição. Hoje eu vou conversar com o compositor erudito Jean Goldenbal. Olá Jean, obrigada pela entrevista. Como começou sua carreira? Bom, minha carreira começou de fato quando eu percebi que a música, que não era nem eu que escolhi a música, mas a música acabou me escolhendo, sabe? Quando a coisa é tão essencial para a sua vida e você tem tanta certeza que é o caminho correto que chega num momento que não restam dúvidas mais. Então eu tive uma educação musical que começou relativamente cedo, aos 9, 10 anos, e com o tempo eu fui me decidindo pela criação musical. Como é a carreira de compositor? É então, ela não é nem um pouco fácil. Ela é realmente uma carreira que a gente tem que ter muita certeza e muito prazer, muito amor em fazer aquilo que a gente faz. Porque se você for pensando em dinheiro, pensando em coisas, vamos dizer, superficiais que a sociedade hoje em dia oferece como reconhecimento supérfluo, como fama fácil, como qualquer tipo de reconhecimento que não seja arquitetado com consistência realmente, a composição da música erogista não é correta, não é a área correta. A música e a arte, de modo geral, não pode se limitar, ao meu modo de ver, ao entretenimento. Porque a sociedade precisa de entretenimento, mas não é o papel da arte. A arte tem que despertar reflexão, provocar positivamente o pensar no ser humano. Como foi pra você escrever a Sinfonia do Bem? É uma sinfonia que exalta coisas positivas, que exalta, que louva, vamos dizer assim, tudo que é do bem, todos os valores positivos que o ser humano pode oferecer pra sociedade e pro mundo. Paz, liberdade, tolerância, respeito ao próximo. Eu concebi a sinfonia baseado nesses valores, por isso eu dei esse nome. E ela acaba por ser, no momento, a minha principal, a mais relevante obra no momento. Pra minha felicidade, ela obteve sua realização final, realização ideal, no ano passado, quando ela foi apresentada e gravada pela Camerata Cantareira e Convidados. E como que foi o seu projeto na Alemanha? Recentemente, a gente sabe que você veio de lá. Eu fui pra Alemanha pra estudar música. Minha formação é toda na Alemanha. E a Alemanha é um lugar muito interessante, né, pra música. Infelizmente, eu preciso dizer, infelizmente o Brasil tá muito atrás com relação à música erudita. E quais são seus projetos agora? Eu agora voltei pro Brasil e tô trabalhando num ciclo de música de câmara. Música de câmara, música pra poucos instrumentos, se não pra orquestra. E essa obra deve ser editada no fim do ano. E pretendo realizar concertos aqui no Brasil e na Alemanha também. Tem um projeto que eu gostaria de falar, que é o seguinte, um projeto que tem tudo a ver com o nosso programa, com a nossa realidade no momento aqui. Eu tô trabalhando numa ópera em Ides, que há de ser a primeira ópera em Ides da América Latina. Como é o seu processo de composição? Quando eu concebo uma música, uma obra, eu primeiro procuro traçar um alicerce espiritual dela. Ou seja, eu busco uma proposta muito clara, um tema muito claro, e desenvolvo esse tema. E a partir daí, na Sinfonia do Bem, por exemplo, eu quis realmente retratar pontos que eu julgo necessários pra que o ser humano abrace o bem. Que são os pontos principais da sociedade, de uma boa sociedade. Paz, liberdade, tolerância, respeito, tudo isso. Entendimento, compreensão, autoconhecimento. E tendo essa ideia sólida, eu começo a construir o formato da música na minha cabeça. E quando ela tá madura, eu me sinto maduro também pra sentar e colocar no papel tudo aquilo. Tem alguma forma das pessoas conhecerem o seu trabalho? Tem o site? Tem, eu tô trabalhando no site, ainda não tá pronto. Tem o pessoal que tá trabalhando pra mim. Mas, de qualquer forma, o CD tá à venda, né? Na Livraria Cultura, e no exterior também, pela Amazon e tudo mais. Em São Paulo, 5041-0201 ou 5536-4751. Obrigado, Jean, pela entrevista, sucesso. E assim que tiver uma apresentação, fale pra gente, pra gente cobrir. Conversei aqui com Jean Gondembal, compositor de música erodita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.